Música Grande mar Esta a sua frente Problemas e tantas aflições Estão ao seu redor Você pensa Que não há uma saída Olhe para o Senhor Ele pega o teu socorro Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai voltar Eu sei com Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Jeová Não, não se desanime Hoje Deus fala com você Sou um Deus Queimendo e poderoso Vim aqui me socorrer Oh filho querido Oh filho querido Derramarei A vitória vai chegar A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Deus abre este mar E faz você passar Você não está sozinho Ele abre o caminho A vitória vai chegar Então você vai cantar Grande é o Senhor Jeová Senhor Jeová Jeová Deus abre este mar Obrigada pela oportunidade